A árvore da porta do Hospital Imaculado da Conceição hoje caiu e a imagem ficou no meio, intacta. Olha que lindeza, nem um galho pegou nela. Filma, filma sim. Mas viu? Que impressionante. Olha que coisa. Ninguém é o paciente da hora de cuidar. Não, ali nem os vasos estão hoje.